Antes de mais nada galera, estoura, estoura aí que eu quero ver Também quero mandar um abraço pra Matheus Torre E aí Matheus, aquele abraço Galera, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui, só responder nos comentários Deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo só disso, do meu jeito de ver, do meu jeito de editar Então eu vou fazer um vídeo relacionado a isso E eu fiz um making vlog aí do vídeo anterior que eu fiz com o Jess Albuquerque Desse experimento social, eu sendo cego Chegando em pessoas, vindo pra trocar o dinheiro E o cara, no caso o Jess Albuquerque, eu peço pra Jess Albuquerque Trocar o dinheiro, só que ele me dá duas de cinco E eu com cem reais, isso aí ó, ó, ó Toleragem hein, tá Então é isso aí galera, segue o vídeo, segue esse canal, segue o meu Instagram Que tá aparecendo em algum canto aqui da tela E bora lá pro vídeo Tô indo agora gravar com o Jess Albuquerque Aqui na praça, vamos ver o que é que vai sair Hoje hein, esse menino, tá demais Eu acho, se eu não me engano a gente vai fazer uma pegadinha Que é se fingindo de cego Então ele vai explicar melhor pra vocês aí Quando eu chegar lá, eu tô esperando o menino aqui Eu acabei de chegar, eu acho que ele deve estar chegando Daqui a dez minutos, já mandei mensagem pra ele Pra eu ver o que ele tá, vamos ver como é que vai ser Essa pegadinha E aí, seu óculos, viu né Minha bengalinha, segurou por favor E aí, o que vai chegar na galera Aí eu fico, por exemplo, chego de boa né Com óculos, 7 reais é para a cidade, eu vi esse ano Às vezes não E se o cara disser que não Consegue né Vai chegar nas pessoas e vai Em direção, eu vou estar do lado delas Você tá no cuela, pode chegar nelas Tá certo Opa, tem alguém aí? Tem alguém que destrava esse dinheiro pra mim, por favor? Aí tu me tá do lado dela Tu não fica olhando pra elas não Pra não perceber Não, não sei Eu vou estar aqui, por favor Deixa eu destrava aqui, pô Da dois de cinco Aí tu tá certinho aqui, né? Tá, aí obrigado Vai embora, aí eu começo a... Beleza Tá meu compasso agora, quer dividir ele comigo O cara vai ficar puta, o cara vai ir? É, pô, vai dividir meio Não, não Ainda quer tá certa, pô, vai trabalhar, meu irmão Ah, caralho, olha essa bengalinha daí Ah, ah Vamos agravar, vamos ver quem vai ser Negócio feio do caralho Só vou pegar esse casal aqui É aquelas três velhas Não pode andar mais pra lá Não que você tá com o dedo no microfone Deixa eu... Eita, eita Então eu tô preparando aqui, ó Os equipamentos Câmeras, câmera eu acho que... De cinema, eu gostar assim Tô com minha bengalinha, ó E aí você vai parando pra ver a vítima, né? Velho Eu acho que aqui já tá muito na cara, galera Pra pegar esse povo que tá aqui assim Assim, pode ser aqui que rola, né? Ainda mais um pouquinho lá Eu vou tentar gravar, tá ligado? Quando a gente terminar a pegadinha Pra vocês verem Tá A gente tá tentando encontrar as vítimas aqui Só que tá reconhecendo muito o Jesse A gente vai tentar fazer com aquele cara de vermelho aqui, ó E a Jesse? Vamos lá, vamos lá Meu irmão, o cara reconheceu a gente E a gente foi tentar fazer com a mulher que tá sentada ali O José tá sentado aqui, ó Eu vou dar lá, ele tá pedindo pra eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu colocar o óculos aqui Tem que usar mócone Milp é foda Senão, não dá, não Vai lá Vira o poteiro óculos aqui Cadê vocês, né? Que eu tô vendo Percebeu não, foi? Na hora ela falou Pô, vai tirar a consciência de cada um Negócio feio do caralho Olha, se quiser ver Eu vou botar lá no canal do YouTube No meu gesto Eu não quero Tá Beleza, pode ser? Dá um cházinho pelo menos ali, ó Não consegue, né? Até, velho Obrigado de publicadeira, né? Obrigado aí, viu? Tchau Adeus Eu tava meio cego mesmo Expli, expli aqui Fazendo o caralho Se ela falou que eu percebi Eu fui falando pra se eu não Pra se eu não Ela tinha percebido Ainda bem, né? É porque, tipo, o José tava gravando bem em cima Não, a galera não consegue perceber não Então, vamos fazer uma cena só agora Vou fazer mais uma cena Tá Mas essa edição é a melhor, né? Estão gravando aqui, mas Parece dinossauro A gente conseguiu fazer uma cena A minha bateria te carregou Eu consegui gravar mais Tá, diga aí Tamo fazendo aqui algumas cenas de cego, né? Vocês vão ver no canal do Gerson Daqui a duas semanas O que é que tu achou dessa aí, Thiago? Sobre as pegadinhas Quem a gente gravou? O que é que tu achou? Ficou legal E já que tu filmou Pessoal, é... A gente tá faltando entrosamento Do time da gente, entendeu? É... A gente vai lutar pra correr Pra pegar um... Vou chegar de cego ali E vou dançar Eu acho que não tô dançando mais Mari, vai soltar a música Deixa ele soltar a música ali Deixa ele soltar a música A gente vai chegando no passinho Vai chegando no passinho Tu vai chegar comigo, né? Não, você aí, não dá, você aí Deixa eu falar Aê, ué Estamos indo contra uma fã Que é a mãe Que é a filha É a filha dela? Sim, Tia É a filha Da mulher que trabalha A filha não? Tem uma filha da puta que tá ali Então é a bichneta A foda-se Às vezes não A gente vai encontrar A enteada Da mulher que trabalha na barraca Que pediu pra ver Gerson Aí tá meio perdido aqui Não sabe se a entrada é aqui Ou é ali Enfim, a gente tá terminando Tá muito quente, velho Tá muito quente Vamos lá Você vai querer um guarame, né? É meu, é senão? Vai pagar pra mim, não? Não Tira uma cópia desse aqui Negócio feio do caralho Bora, bora, bora O senhor Tira uma cópia Tira uma cópia Tira uma cópia Tira uma cópia